Fala aí pessoal, canal Chakra Justo Estamos aqui com mais um vídeo no canal Hoje eu vou estar mostrando aqui para você ver como está bem bacana Meu pezinho aqui de samambai que eu plantei no vaso Olha só como está aí com as folhas bem legais Para você estar acompanhando com a gente Bem verdinhas Muito bom aí para você estar plantando fazendo a decoração Principalmente em sua varanda, na sacada De acordo que elas vão crescendo, as folhas vão caindo E vão ficando praticamente penduradas Que fica fazendo um detalhe aí bem legal Para você que deseja estar plantando samambaias Aqui a gente deixa em meia sombra Pega só o sol da manhã O sol da tarde eu não gosto de deixar pegar Para evitar queimar as folhas, ficar ressecando aí o pezinho A gente rega aqui duas a três vezes por semana E é bem fácil aí a propagação da samambai Tem um brotinho bem verdinho saindo aqui, olha E aqui a gente vai arrancando as novas mudinhas Que vão saindo E passando aí para novos vasos Fazendo novas mudas Para a gente estar aumentando aí Aqui tem uma outra aqui já pendurada Para você ver, olha Olha só como ela vai caindo Quando você planta aí Em um local que ela tem espaço para estar descendo Fica aí toda pendurada Dando aquele detalhe bem legal Mostrando hoje aqui para você no canal Chakra Justo Alguns aqui dos meus pés de samambai Para você estar acompanhando com a gente E dando uma dica aí para você estar plantando Deixando ela pendurada dessa forma assim Geralmente você pode pendurar no caibro Lá pertinho da telha E você rega aí duas, três vezes por semana E rapidinho ela começa a descer Chegando até o chão Em torno aí de dois a três metros Se você gostou do vídeo Deixe um like, se inscreva no canal Continue recebendo os novos vídeos Do canal Chakra Justo Se puder compartilhe o vídeo também nas redes sociais Valeu aí e até o próximo